Tá piscando, tá gravando. Isso aqui parece a largada aquela, como é que é? Corrida maluca? Corrida maluca aquela? Agora o tio pensa assim, ah, você não é por mim. Você não sou eu. Isso aí gurizada, vamos subir a Serra Rio do Rastro aí, estamos desde as 11 horas da manhã aqui. Estava trancada, a vontade é bem na manhã. Ai ai, fazemos on board, olha lá o motovlog aqui, Rastro. Tem uns 30 motoqueiros aqui. Ah, agora sim. Ah, não tem barulho. Não? Tá bom olhar no relógio. Tá faltando um minuto. Tá faltando um minuto. Vai sair todo mundo assim, se encrenha, tudo aqui. Tem que dar o sinal. Pega. Vai que ele me murcha, cara. Ele não liberou. Mais um. Aí, ó. Tudo com pressa. Daí eles andam a 20 por hora nas curvas. Agora vai. Sim. Falta 4 minutos. Largo ou quem? Largo ou quem? Agora vamos comer uns aqui nessas curvas. Ou não, cara? Subida Rio do Rastro com o K-09 RS. Parceria aí, Motovlog RS. E vamos nós. Vamos começar a brincadeira. Que eu já tô cansado de ficar parado. Ué? Eu ia passar de quem aí, filho? E aí, ó. Aqui que tá a obra dos caras, então. E aí. E aí. E aí. Essa é a Rio do Rastro, gurisota. Rio do Rastro. Acho que vou fazer uns dois videozinhos aqui. Rio do Rastro. Rio do Rastro. Rio do Rastro. Abulhê-se, prendê-nos, e aí, cara. Tá sabendo? Aí, ó, todo mundo descendo, todo mundo subindo, tem que cuidar aqui as curvas com os caminhões, começar o olhar meio atravessado aqui, aqui um minuto nós desliga porque, começar mais um videozinho onboard aqui, falei nos caminhões, aqui não é tão perigoso assim, tem as outras curvas lá aqui, o bagulho é tenso, olha lá a cachoeira lá, show, é nóis! Casa E9, até o próximo video aí, subida Rio do Rastro!